Inspiração do poeta, berço sagrado de Bamba, salve a Academia do Samba. De corpo, alma e emoção, essa é a escola do nosso coração. Alô, salveiro! Que felicidade! Canta, comunidade! É desse jeito, hein? O paraíso é vermelho, canta, salveiro! Delírio, fantasia, realidade! É carnaval, viva a liberdade! O paraíso é vermelho, canta, salveiro! Delírio, fantasia, realidade! É carnaval, viva a liberdade! Jardim do Éden, criação divina e bela, entre o barro e a costela, Adão e Eva. Vem, sua curiosidade, pelo fruto proibido, a árvore da verdade, cair a batadilha. A serpente da maldade que fria, mas quem diria que o conhecimento e a sabedoria levaria a embarcar? Então, fica a barca da maldição. Fecham-se os portões, o pecado é o cadeado. Nesse duelo entre o bem e o bom, o doutor da furiosa exorciza geral. Fecham-se os portões, o pecado é o cadeado. Nesse duelo entre o bem e o bom, o doutor da furiosa exorciza geral. O inferno, o inferno são os outros. Quem é você? Com o dedo apontado, sete pecados moram ao lado. Seu telhado é de vidro, sem moral pra julgar. Apocalipse, quatro cavaleiros vão chegar. E a semente do mal espalhar. Louvado seja esse povo excluído. Louvado seja esse povo excluído sofrido. Com tanta dor, meu Senhor, perdoai. Quem não sabe o que faz, a humanidade pede a paz. Profeta João conduz nessa gente a salvação. Um novo Éden, vida plena, diversidade. Mundo longe da maldade. Onde reina a folia, prazer e a alegria. De brilhar na academia e vencer o paraíso. O paraíso é vermelho, canta salgueiro. Delírio, fantasia, realidade. É carnaval, viva a liberdade. O paraíso, o paraíso é vermelho. É carnaval, viva a liberdade. Jardim do Éden, criação de vida e bela. Cria, minhas palhares queridas. Quem paga a estrela, Adão e Eva. Em sua curiosidade, pelo fruto proibido, a cor e da verdade caíram na partilha. A serpente da maldade que fria, mas quem diria que o conhecimento e a sabedoria levaria a embarcar. Então, na barca da maldição, fecham-se os portões, o pecado é o cadeado. Nesse duelo entre o bem e o mal, o tambor da furiosa exorciza geral. Fecham-se os portões, o pecado é o cadeado. Nesse duelo entre o bem e o mal, o tambor da furiosa exorciza geral. O inferno, o inferno são os outros. Quem é você? Com o dedo apontado, sete pecados moram ao lado. Seu telhado é de vidro, sem moral pra julgar. Apocalipse, quatro cavaleiros vão chegar. E a semente do mal espalhar. Louvado seja esse povo excluído. Louvado seja esse povo excluído. Com tanta dor, meu Senhor, perdoai. Quem não sabe o que faz? A humanidade pede a paz. Profeta João, conduz essa gente à salvação. Vamos confiar quem? Vida plena, diversidade. Mundo longe da maldade. Onde reina a folia, o prazer e a alegria. De brilhar na academia e vencer o paraíso. O paraíso é vermelho. Canta, salveiro. De ele, o fantasia, a realidade. É cada um. Viva a liberdade, o paraíso. O paraíso é vermelho. Canta, salveiro. De ele, o fantasia, a realidade. É cada um. Viva a liberdade. É desse jeito, hein?